Uma salva de palmas para Ed Freitas, o artista de Itabira Porque eu sou é homem, menina, eu sou é homem Menina, eu sou é homem, menina, eu sou é homem Nunca vi ração de bola, nem coro de louco e sonho Se cober o bicho pega, o bicho come Porque eu sou é homem, porque eu sou é homem Menina, eu sou é homem, menina, eu sou é homem Quando eu estava na sede, de vez de um mundo eu ouvi Eu ouvi a mãe dizer Ai, meu Deus, como eu queria Que esse cabra fosse homem Carro pra machucar na nada Ah, mamãe, aqui sou eu, mamãe, aqui sou eu Sou homem, com uma raça e bolsa Nunca vi ração de bola, nem coro de louco e sonho Se cober o bicho pega, o bicho come Porque eu sou é homem, porque eu sou é homem Menina, eu sou é homem, menina, eu sou é homem Eu sou é homem, menina, eu sou é homem Tudo é homem, homem Pega, homem Porque eu sou é homem, porque eu sou é homem Menina, eu sou é homem, menina, eu sou é homem Eu sou homem, com uma raça e com uma raça Eu sou homem, com uma raça, aguento um momento Se você quer adivinhar, olhe, 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 olhe Eu sou homem, com uma raça e com uma raça e com uma raça climática Se você quer adivinhar, olhe, 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 olhe Já tô quase namorando, namorando pra casar A Maria descansou, Maria descansou, come com a garrafa e fofo Nunca vi fazer de volta, me forro de lobisomem Se comer o bicho pega, o bicho come Porque eu sou é homem, porque eu sou é homem Seguindo eu sou é homem, me desculpe Nunca vi fazer de volta, me forro de lobisomem Se comer o bicho pega, o bicho come Porque eu sou é homem, porque eu sou é homem Seguindo eu sou é homem, menino eu sou é homem Nunca vi fazer de volta, me forro de lobisomem Se comer o bicho come, porque eu sou é homem Porque eu sou é homem, menino eu sou é homem Eu sou é homem